Nesta terça, Luciana Gilenis recebe um convidado especial. Primeiro deputado brasileiro gay a defender a causa LGBT. Jean Willis, bem-vindo! Ele luta por uma causa muito importante, numa conversa pra lá de divertida. Como é que você sabe que o outro homem é gay? Você olha e é um olhar assim mais tipo o olhar 43? A gente percebe no tempo do olhar. Nesta terça, 11 da noite, Luciana By Night. Obrigado.